e a vivência está presente no stand aqui no vídeo hoje está mostrando tudo que aconteceu durante esses três dias foi 4 5 e 6 de junho aqui em são paulo na expo muitas novidades muitos lançamentos vocês vão se surpreender com as novidades que a vivência tem para oferecer para todos vocês bora lá para esse vídeo aqui as cadeiras o pessoal que gosta dos gamers aí toda a linha Viper Pro cadeira gamer na Naja e a Mamba aqui também disponível a Exposec olha o tamanho do fone de ouvido aqui ó bem bacana né Viper Pro do Amy beleza é isso aí pessoal um pouquinho aqui da Exposec 2024 São Paulo beleza galera maravilha que coisa maravilhosa Paulo Porto boa tarde como é que você está meu irmão boa tarde Nery tá tudo bem e aí como é que tá as coisas aí ó tudo de bom né cara no stand maravilhoso desse aqui da vivência deixa eu te perguntar campeão eu sei que você tem que ser o canal no YouTube hoje com a TV litoral e assim cara você tem sido convidado para uma festa maravilhosa igual essa aqui e fala um pouquinho sobre esse stand aqui o que você achou do stand o stand é super amplo 300 metros para onde você anda é tecnologia é tecnologia game é tecnologia de receptores é smart é VX10 é VX10 mais viu cara muitas novidades aqui do stand da Vivência Exposec e dá o tempo se você está em casa você que ainda não visitou o stand da Vivência vem visitar você vai conhecer a maior linha de receptores líder em venda em todo o Brasil você vai conhecer você vai conhecer o VX game que também é um estouro de vida do Brasil vai conhecer agora o VX Smart já caiu na boca do antenista e claro o queridinho do Brasil o VX10 Nery aqui mas eu queria perguntar você uma coisa andando no geral na feira que você já dá uma volta na feira aí você tá gostando muito muito muitas novidades muita tecnologia tendência é a tendência de mercado é a maior feira internacional que a gente hoje aqui em São Paulo e a Vivência dando um show aí então a Exposec 2024 com certeza é um sucesso com certeza é um sucesso é a Vivência aqui então TV litoral o Nordeste passa por aqui o oficial e a Vivência está presente aqui e olha quem está do nosso lado o nosso amigo Don Cabral vai falar um pouquinho pra gente sobre a Exposec rapaz primeiramente é um prazer aqui é a primeira vez que eu conheço meu amigo Naldo pessoalmente a gente se fala muito né mas pessoalmente é a primeira vez é uma honra né conhecer essa pessoa maravilhosa aqui um grande ser humano um grande profissional é a Exposec é uma feira muito importante né do é uma feira de segurança mas ela também é acabou se transformando numa feira de fabricantes de satélite ela com muitos distribuidores muitos logísticos trabalham com as duas tecnologias da segurança satélite também enfim e a gente tá aqui né a Vivência um mega stand pra vocês para receber todos vocês e para apresentar novos produtos as novidades então aí eu vou deixar aqui pro Naldo pro Neri pro Marco pro Zezinho pro Clodoaldo pro Mica né é para eles mostrarem as novidades para vocês aqui do stand então tem muitas novidades a Vivência tem um compromisso de trabalhar pro antenist tudo que a gente tá trazendo aqui é pra vocês e a Vivência é muito grata porque esse stand aqui é o stand de uma marca que é representada e foi que tá sendo construída pelo antenista meus amigos muito obrigado a todos pela consideração pela parceria e vocês tem o meu compromisso da Vivência a gente evoluir trazer novos produtos pra vocês melhor suporte melhor assistência sempre tamo juntos e obrigado por tudo maravilha a todos obrigado Ivan e no decorrer dos dias aí eu vou estar mostrando aqui no canal todos os novidades do lançamento que a Vivência vai estar lançando aqui na Filibe é o que é isso? 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 VIVENCES VIVENCES Aqui ó, já aqui no inicio Você ja vê do lançamento da VIVENCES que é o VX Smart Chegando aqui também Mostra aqui dentro do estame da VIVENCES Bastante gente aqui Aqui o início já, o Vivencis VX10, esse é o VX10+, o lançamento da Vivencis, receptor SAC HD regional com entrada UHF, ok? Você vê que ele tem os dois tuners atrás, a entrada da antena e a entrada UHF, canais locais da sua região. Então, é o Vivencis VX10, que você já conhece, só que esse é o VX10+, que é o lançamento da Vivencis, beleza, para canais terrestres também. Então, você pode usufruir dos dois sistemas, tanto canais locais da sua região, como canais do satélite. Aqui tem o VX Gamer, que é o queridinho do Brasil também, VX Gamer que você pode conectar ele no receptor a Vivencis, vem com o hub, o pendrive com 30 jogos e o console para você curtir com a sua família, com a criançada aí, o VX Gamer. Aqui o controle sênior, que todo mundo já conhece, para as pessoas de idade, controle sênior, que é uma novidade aí para as pessoas mais idosas, que tem umas teclas maiores, controle e sênior, para o Vivencis VX Gamer. Aqui temos os LNBs da Vivencis, os vermelhinhos, né? O LNB de oito saídas, aqui oito saídas, quatro saídas e o duas saídas. Todos os LNBs da Vivencis, que todo mundo já conhece também. Aqui, o que todo mundo está esperando aí, que é o Vivencis VX Smart, que em breve será lançado no mercado, ok? Isso aqui é uma novidade, é um receptor SAC HD regional com acesso à internet. Você vê que ele é 4K. Todos esses lançamentos em breve estarão disponíveis aí, beleza? Aqui na feira da Sposec, está sendo lançado aí o Vivencis VX Smart, ok? Já com o sistema Android, aqui você vê, ó, sua TV com mais de 80 canais, que é o caso do SAC HD regional, com acesso ao Max, Prime Video, Spotify, YouTube, YouTube Kids, Disney My, Netflix, Star My, Globoplay. Este é o lançamento exclusivo da Vivencis, olha só que eu consigo, mostrando para todos vocês, beleza? Então, em breve estará disponível também este lançamento da Vivencis, que é o VX Smart, ok? Um dos produtos mais esperados aí, no momento. Aqui também tem tudo aí, ó, o Zezinho está ali, o SAC HD regional, Vivencis, nova parabólica, aqui é a antena parabólica da Vivencis também, né? Já com o LNB da Vivencis, aqui no caso está o LNB duplo, beleza? E aqui todos os produtos, o VX10+, console, controle sênior, outras novidades da Vivencis. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri